Bem, né, tá aí, ó, Nicolas Ferreira ataca novamente o neto que todo golpista gostaria de ter, tá aí, né, aprontando mais uma. Após condenação por transfobia, além de outras acusações de racismo, o Nicolas Ferreira disse que ganhar da Kamala Harris vai ser chocolate, após o Biden desistir da disputa eleitoral lá nos Estados Unidos e tudo mais. Vindo de quem veio, né, não dá pra acreditar que não foi proposital, né? É o famoso apito de cachorro, a gente vai falar sobre isso, e esse é o assunto do Plantão do Meteoro. Dá, Leô, olha só aí pra falar sobre isso. Eu estou aqui com a minha cara, Daiane Oliveira. Salve, Daiane. Opa, já lancei você com tudo aqui, Daiane. Com material e tudo mais. Dá, Leê. Já foi, mas é isso, gente, Nicolas Ferreira, né, Nicolas Ferreira. Uma coisa que a gente pode dizer sobre o Nicolas Ferreira é que ele aprendeu muito bem dessa linha aí da extrema-direita, dessa linha aí dos jovens NBL, ele é uma das pessoas que aprendeu muito bem a fazer a cartilha do politicamente incorreto. E o Nicolas, ele vai pras redes sociais pra ser aquela figura do feroz, pra ser aquela figura do debochado, aquela pessoa que grava a vida sobre absolutamente tudo. Super testosteronado. E nesse caso... Oi? Eu não entendi. Super testosteronado. Exatamente, né. A brincadeira lá da testosterona. Por quê? Porque o público dele é esse público, o público do Red Pill. Que não pensa. Um público desinformado, é um público... Pouco crítico. Exatamente, que não... Isso, não tem pensamento crítico, não vai ter essa formação. E também não tem uma formação política aprofundada, né. A formação política, muitas vezes, é de vidas pequenas ali, de pílulazinhas de conteúdo nas redes sociais. O que não deveria ser um problema, assim. O problema é que essa galera tá indo pra essa linha da extrema direita. Tá indo pra uma linha de desinformação e de violência, né. E o Nicolas Ferreira, quando ele vai pra uma rede social fazendo determinado comentário sobre a Câmara Harris, ele utiliza de uma jogadinha que para a pessoa e para o contexto, a gente compreende que tem um duplo sentido. Então, por isso, a acusação de racismo, que não é uma acusação descolada da realidade, nem a primeira acusação do Nicolas, né. Vou te pedir, por favor, você vai colocar na tela a publicação dele nas redes sociais, que foi justamente isso, né. Se for a Câmara, vai ser chocolate. E aí, qual é a questão, né. E uma coisa, vou te pedir também, lá na bio do Nicolas, tem uma coisa que é fantástica. Tem uma bandeirinha dos Estados Unidos. Aqui, ó. Most Voted Congressman in Brazil. Isso é um título que em inglês fica ainda mais fora de contexto pra um cara tipo o Nicolas, né. Most Voted Congressman in Brazil. And in the History of Minas Gerais. Cara, terrível, né, galera. Terrível, né. Isso é derrota pra nós tudo, né. Exatamente. E aí, qual é a lógica do Nicolas Ferreira? Pra começar, a gente já vai pensar lá no Nelson Rodrigues falando sobre o complexo de vira-lata e, né, o vira-latismo. E aí, justamente, essa figura do Nicolas Ferreira aí, né. É o vira-latismo. E quando ele vai falar sobre o chocolate da Câmara, e aí você entende que Câmara Harris é uma mulher negra, você compreende que tem um duplo sentido nisso. Olha, se ganhar dela, vai ser chocolate. Vai ser fácil, vai ser tranquilo, a gente vai passar. Porque, poxa, o Trump não vai perder para uma mulher, sobretudo uma mulher negra. Que essa galera, ela tem um pensamento extremamente misógino. Nicolas, ele é dessa linha do anti-mulher. Ele é dessa linha. Por que ele é dessa linha anti-mulher? Porque mulher, para os redpills, é aquela pessoa que vai ficar legal dentro de casa, cuidando ali do lar, para os evangélicos, que tem um pensamento de ser o guia ali, a cabeça, é o homem, o resto, né, o que sobra. É a mulher. Eles têm essa linha de pensamento. Então, a mulher é legal, é, para dentro de casa, para seguir as ordens. Não para cargos de poder e de confiança. Tanto que, dentro desse disputa eleitoral aí, Michelle e Bolsonaro é a que menos tem possibilidade ali de um cargo como presidência, mesmo com a inelegiva do marido. E olha, ela é super perigosa, né? Graças a Diabo, porque ela é super perigosa. A ideia dela de uma mistura de religião com política ali é perigosíssima, galera. Isso é muito triste. Isso é triste de verdade. Isso é reacionarismo, assim, ó, medieval, de nós voltar, não 50 anos, mas voltar, tipo, 3 séculos para trás. É tipo isso. Isso. E ela é uma versão melhorada do Bolsonaro, porque uma coisa que aí eu acho que é realmente diferente, a Michelle é inteligente. Ela sabe jogar, sabe? E aí eu acho que é uma versão, inclusive, melhorada do Bolsonaro nesse sentido. E ainda bem que eles são misóginos, né? Porque nesse caso, ainda bem que eles são misóginos, porque, olha só, não vamos ter essa Michelle e Bolsonaro aí disputando a presidência, que realmente é um pombo perigoso. Puta, que desculpe. Mas, né? Mas sobre a... Quando o Nicolas fala sobre a Câmara, que traz essa questão racial, a gente lembra de outras coisas. Vou te pedir para colocar a matéria que ele já foi acusado pelo Ministério Público de racismo e transformia. Transformia são vários casos, né? Vamos lá, está na tela, galera. Fê, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia de racismo contra o deputado federal Nicolas Ferreira devido a um vídeo postado nas redes sociais no mês de junho de 2022, no qual, então, o vereador de Belo Horizonte discrimina uma jovem trans que estava em um banheiro feminino de uma escola na capital mineira. No vídeo, Nicolas mostra uma jovem trans de 14 anos que estava em um banheiro feminino de uma escola privada da capital mineira. O deputado se referiu à jovem como um estuprador em potencial e ainda falou na ousadia dela de usar o banheiro feminino da escola. Segundo ele, a presença dela iria constranger as demais alunas da escola. O Ministério Público listou pelo menos quatro pontos da denúncia. discriminação contra direitos de pessoas transexuais afronta a valores e princípios constitucionais de vedação à discriminação, racismo e também exposição da própria jovem. O Ministério Público pede a perda de mandato e a suspensão de direitos políticos, além de indenização civil à sociedade brasileira. O deputado recentemente chamou a atenção por usar uma peruca no plenário da Câmara dos Deputados Federais. Na oportunidade, durante as comemorações do Dia Internacional da Mulher, ele afirmou que naquele dia estava se sentindo uma mulher. O comentário gerou polêmica na imprensa e entre os colegas também ali de Congresso Nacional. Antônia, eu quero começar com você essa. Não, não, não precisa. Deixa pra lá. Só o que faltava, né, mesmo? A gente tem que ouvir. Né, galera? Não. Vamos pegar, galera. Mas eu trouxe propositadamente esse ouvido deste local, porque é interessante que eles vão tratar vários assuntos, jornalisticamente falando, né? Tem um apanhado jornalístico ali na matéria, mas olha que eles convidam, né? Antônia Fontenelle. Vamos falar. O que ela acha sobre isso, né? O que ela acha sobre... Me parece aquele caso da... Desculpe, né? Esqueci o nome dela. Ela é vereadora em Goiânia e ela estava no meio de uma sessão importante sobre algum assunto lá de Goiânia e daí um colega dela falou não, porque o Lula não pode falar sobre Israel ou sobre não sei o quê. Ela falou, peraí, né, presidente? A gente precisa botar as coisas no lugar, né, cara? Um vereador... O Lula não pode falar do governo. Agora, um vereador de Goiânia é quem vai falar sobre isso. Né, igual isso, né? Tipo, quem que a gente tá convidando pra falar sobre... Quem que é agora? Vamos lá? Quem que é? Só vou colocar de novo na tela só pra gente saber. Olha lá. Quem que ia... Comentar esse... Bem, esse dilema do cotidiano aí. Que merda. Pois é, né? E assim como a Fontenelle, inclusive, que já tem uns processos aí, umas condenações aí, inclusive por calúnia contra Felipe Neto, que já ganhou a ação contra ela, o Nicolas também teve condenações, né? Inclusive, Duda Salaberti. Recentemente, a deputada conseguiu, né, ganhar na justiça a terceira instância um processo contra a transfobia, né, do Nicolas. Infelizmente, a justiça de Minas Gerais diminuiu o valor que ele pagaria, mas ainda assim teve que pagar a indenização. Eles têm muito pouco sobre o que... A quantidade de estrago que já é feito com essas ações de colocar... Hoje eu tô me sentindo uma mulher. Então, hoje é só uma mulher. Ah, manéza. O desrespeito, o descaso, a desumanidade, as violências múltiplas, sendo o Brasil, né, o país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo e também é um dos que mais consome a pornografia, mas é o que mais mata, porque é isso, né? Essa linha do desrespeito, da violência, ela está intrínseca em muitas camadas e que eles não vão admitir isso, mas é na linha de... Nicolas, ele não é qualquer pessoa, ele é um político. Então, o mínimo que a gente espera de um político é o respeito na Câmara. Ele não precisa gostar, ele não precisa, sabe, conviver se ele não quiser. Ele pode viver num mundinho isolado dele, mas quando ele, no ato político, na Câmara, ele vai de contra toda... Ele vai de contra a dignidade do ser humano, né, do sujeito, e isso é aceitável. E por que é aceitável? Porque a Comissão de Direitos Humanos e o Conselho de Ética aprovou tranquilamente. Ele não foi condenado sobre isso, por mais que outras condenações ele já tenha, sabe? Então, ele tem validade para chegar numa rede social e fazer um trocadilho com Câmara e chocolate, porque ganhar dela vai ser muito fácil, porque, logicamente, o troco não vai perder com a mulher. Ainda mais uma mulher negra, ó, é isso, é muito simples para ele, sabe? Tinha ali, né, depois do comentário, toda uma sequência, né, de mensagens que colocavam, assim, colocavam um macaco na mensagem, aí passava uma parada, colocavam uma outra parada. Então, tipo assim, esses são os apitos de cachorro, né, galera? O cara coloca ali uma parada, nesse caso é até evidente, né, tem outros muito mais, né, escondidos ali, né, daí, assim, né, esse travestido, esse travestido na plena, na plena vista, né? Assim, ah, falei isso aí, porque é um contexto do futebol, não tem nada de futebol nesse contexto aí, tá ligado? Mas os caras usam esse duplo sentido também, usam toda essa parada para acenar para um eleitorado, bicho. Isso vira voto, isso vale voto. É por isso que os caras seguem batendo nisso aí, ou batendo nessas pautas, ou falando esse tipo de coisa. Falar que tá faltando testosterona no Brasil, dá voto, bicho. Falar, entendeu? Então, é por isso. É essa linha política, esse capital político que surgiu a partir do fascismo possível, do bolsonarismo, e que a gente vai ter que dar um jeito de extinguir, mano, é extintor mesmo. E aqui, ó, eu desculpe dar e me estender, mas eu vou até parafrasear aqui uma galera que veio, mandou uns comentários muito bons. Eu concordo aqui com o Iacá do Chidoro, que falou assim, ó, Nicolas Ferreira é tão moleque que uma surra bota mais ordem nele do que uma ação penal. Eu tenho certeza disso também. Existe ali uma intersecção entre a violência com gente adulta, com tudo mais, com quem quer apavorar mesmo, né? Que tem um que é educacional ali que eu acho que realmente resolve problemas antes deles virarem esses grandes problemões, entendeu? Então tá aí, o Iacá do falou isso. O Júlio César, né, logo antecedeu esse comentário do Iacá do, ele falou uma coisa muito interessante, que eu vou até recolocar a imagem aqui na tela, né? Tá aqui, né, essas pessoas falando assim, ah, vamos aqui chamar cinco pessoas brancas para discutir o racismo aqui no nosso programa de hoje, por exemplo, né? Então, tipo, estão falando ali sobre uma questão de transfobia, não tem ninguém ali que vai lá trocar uma ideia em relação a isso, ou botar algum tipo de viés diferente, enfim, né? A gente vê que esses caras são uns pede-breque mesmo, né, cara? Os caras arrastam. E a gente vai ter que carregar eles ainda por um tempo, mas eu tenho certeza que na hora que a gente soltar, eles vão junto com toda essa galera aí mesmo para essa mesma fossa antisséptica aí que a gente, que já se encheu com gente tipo a Fontenelle, essa outra galera aí. Falou? Era isso? Era isso? Chegamos ao fim? Era exatamente isso. Não, eu adoro, eu adoro ler esses comentários porque eu vou me divertindo aqui ao vivo, tá? Mas é exatamente isso, sabe? E o Nicolas é essa figura que a gente espera que realmente seja, né, vadia, arrasta para a cadeia, porque já cansamos desse tipo de gente na política, né? Cansamos mesmo. Olha só, eu estou aqui com o Daiane Oliveira e esse foi mais um plantão do Meteoro. Lembrando que é o seguinte, o Meteoro Brasil também está com a TV Cringe. Dá uma olhada lá em TV Cringe Brasil aqui no YouTube e aí você vai curtir toda uma mistura aí de react, de vídeo ensaio, um pouco da TV dos anos 90 para falar de cultura, de arte, filosofia, de história, tudo isso naquela qualitê lá Meteoro. Você conhece, tá ligado? e de um jeito que remete às nossas origens. Então se você já é veterano aqui do canal, tenho certeza que você vai se amarrar. Hoje às 21 horas tem mais um lançamento na TV Cringe Brasil. Não deixe de olhar. Também tem um chego aqui em Daiane Dia Oliveira aqui no Guarrilho e tá todo mundo bem, né? Vamos que vamos. Vai valendo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.